Assim morre outra vez meu coração Minha menina linda Pronto Ela dormiu assim que terminou de mamar Que bom Assim não vai chorar Ela é recém-nascida, é claro que ela vai chorar Temos visita, Nimet? Não, por que o senhor diz isso? De quem é o carro que está lá fora? Ah, aquele? É do senhor Gani Ah, ele comprou um carro? Parece que sim E como comprou? Ganhou na loteria? Não sei Boa noite Como vai, papai? Oi, senhor Burham Ali queima, onde está sua mãe? Está com a bursinha, pai Ah, ótimo Fusson Fusson, eu vou na casa da Shirazade no domingo Você quer ir comigo? Por que eu? Você não disse que queria visitar a sua cunhada, filha? Ai, mas sogra, por que eu iria vê-la? Eu estou cansada de tudo Por que está cansada de tudo, Fusson? Você me deixa triste Shirazade não vai querer me ver Vá, senhora Por que diz isso? Shirazade foi visitar você quando estava na maternidade Ela foi pela senhora Não foi por mim Com licença, eu... Eu vou descer Durma Mamãe, vamos colocar isso no seu quarto? Claro que vamos, filho Ficou bonito, tia Miribã? Claro que ficou, meu amor E seu pai está olhando lá do céu Você sabia que meu pai era arquiteto Assim como minha mãe? Uhum Não, 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 não Não, não, não. Desculpe minha curiosidade, mas o que é um banco de medula, senhora Feride? Na leucemia, que é câncer de sangue, são necessárias células-mãe que são retiradas da medula. A informação dos doadores está nesses bancos. Doadores? Como assim doadores? É voluntário. Você vai lá e doa sangue. Tem alguma contraindicação? Não, que contraindicação poderia ter? Você dá um pouquinho do seu sangue. O sangue é analisado, fica registrado. Depois, vamos dizer que seu sangue seja compatível com o de algum paciente. Então, retiram de você as células-mãe e são transplantadas no paciente. E dessa maneira, você poderá salvar uma vida. É tão fácil assim? Claro que sim. É algo muito importante. Por exemplo, a senhora Shirazade, que, para salvar a vida do filho, recorreu a um doador do Azerbaijão. Quem é Shirazade? É uma arquiteta que trabalha na Biniap. Se o Banco da Turquia tivesse doadores suficientes, não seria necessário procurar doadores fora. Ah, salvar uma vida é muito fácil, mas, na verdade, ninguém sabe disso. Não, 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 não. Esse é o destino. Não há culpados. Eu amei muito o Ahmed. Muito. Ele estará sempre em seu coração, Shirazade. Não conseguirá esquecer, mesmo que queira. Mas se não abrir o coração para novos amores, então para que vivemos? Não, não, eu não posso. Eu não posso. O amor é sempre assim. Sempre dói. Você é a melhor mãe do mundo. Filho, ele abriu o presente. Você viu o carro do meu tio? Ele vai levar a gente para passear. Ah, Gani começou a trabalhar, por isso o carro. Gani comprou o carro. Parabéns. Obrigado. Pai não quer saber onde ele está trabalhando? Para quê? Se o moço comprou um carro, não é da minha conta de onde saiu. Você não tem aula hoje, filho? Até meio dia, mãe. Depois ele vai trabalhar. Nossa, impressionante. Ali que mal comprou o carro para mim, Sr. Burr. Não, não, o que está dizendo? Não, 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 não fui eu que comprei. Não fique nervoso, filho. Diga a verdade, Gani. O Ali não comprou. De onde saiu esse trabalho? Como conseguiu esse carro? Pedimos um empréstimo e eu fui o fiador. Não é nada demais. Bom, eu tenho coisas para fazer. Bom apetite. Obrigada, querido. E vocês dois venham comigo. A Bursinha está chorando, senhora. Então vai vê-la, Nimete. Fosun. Vocês acham que eu nasci ontem? Estou louco para ouvir essa história, jovem Gani. Eu não comecei a trabalhar, Sr. Burr. Meu cunhado me fez um favor. Fez um favor a você. Por qual razão? Eu disse que Istambul é muito difícil sem ter um carro. E ele comprou um para mim. Eu estou procurando um emprego. Por que mentiu para mim, Ali Kemal? Ali Kemal, responda. Se eu contasse que tinha comprado, o senhor teria ficado bravo. E mentiu. Era importante assim comprar um carro para o seu cunhado? De onde tirou o dinheiro? Eu pedi um empréstimo e repassei para o Gani. Ele me paga em parcelas, não tem problema. Ah, sei. Não tem problema. Eu juro para o senhor, pai. Ele vai começar a trabalhar. O dinheiro é seu? Não é da minha conta. Mas escute aqui. Quando estiver na beira do precipício, eu vou empurrá-lo. Calma, Gani vai pagar. Sim, claro. Está acontecendo alguma coisa aqui, Ali Kemal. Você não me engana. Não, papai. Não está acontecendo nada. Quando eu souber, falaremos. Acho que só devo esperar agora. Nossa, que susto, hein? Você não ia inventar uma boa mentira? O que aconteceu? Bom dia. Já está tudo pronto. Quer que eu sirva seu café? Você nunca vai sair, não é? Se eu te expulsar por essa porta, você entra pela janela. Irmã, por favor. Eu não fiz nada. Não me acuse mais. Para eu não te acusar mais. Se você fica por causa dos nossos pais, só por causa deles. Mas você precisa encontrar logo um lugar para ficar. Você entendeu, Melek? Você vai tomar seu café? Eu não sei por que eu faço isso. Você vai me trair. Nunca vai me perdoar. Bom dia. Bom dia. Ah, são os convites para a exposição? Sim, senhor. Deixa eu ver. Ficaram muito bonitos, não é? Ficaram mesmo. A Galeria de Arte da Minhape apresenta com orgulho. Bom dia, senhor Honor. Bom dia. Ah, os convites chegaram? Uhum. Uhum. A propósito, Yali Erildis acabou nos colocando na justiça. Quem é essa mulher? A arquiteta que demitimos no período de experiência. Uma moça loira. Eu não me lembro. Pois eu me lembro. É uma mulher inconveniente. Já avisaram os advogados? Já sim, o senhor Ismael pediu para avisar. Muito bem, eles saberão o que fazer. Kerem, vamos tomar um café. Eu quero conversar. Eu entendi, senhor Chetim, mas eu já falei. Não, não vou mudar de opinião. Como quiser. Mas não vou mudar de opinião. Sim, na sexta, no horário do almoço. Shirazade. Eu estou ocupada, não dá para entender? Por favor. Certo, a gente se vê. Ai, que chato. Nem me fale, o empreiteiro. É, a construtora Tech. Ele não quer entender. Eu falei que não e ele não escutou. Insiste em me ligar. Ai, a Sky Towers é um projeto de muitos milhões. Todas as empreiteiras querem a sua parte. Aconteceu alguma coisa? Como o quê? Sua história com o Kerem não está dando certo? A minha vida não está indo como eu quero. E com o senhor Kerem? Ai, nada dá certo. É um desastre. E para quem dá certo? Benu, não é fácil. Eu que o diga com a minha irmã problemática. E com você, o que houve? Eu estou tão angustiada que eu quero ir embora daqui, acredita? Nossa, que engraçado. Não sabemos quem precisa apoiar a quem. Se eu a você ou você a mim. Meu Deus. Ai, que loucura. O que vai ser da gente, Kerem? Até quando vai continuar com essa criancice? Me responde você. É você quem está causando tudo isso. Kerem, vamos conversar. Eu estou sempre disponível. Você é que eu não sei se está. Kerem, você é uma das três pessoas mais importantes da minha vida. E você sabe bem disso. Com a Shirazade, agora são três, é isso? Antes eu estava entre as duas mais importantes. Inclusive mais do que a que a Fede... Kerem, ninguém vai tirar o seu lugar. Você se colocou no meu lugar, Onur? No meu lugar? O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu me afastaria se estivesse no seu. Eu desistiria por você da mulher que eu tanto amo. Foi isso que eu fiz, Onur. O que eu te disse? Se você investisse, eu me afastaria dela. E eu fiz isso. Mas a Shirazade não respondeu sim, eu aceito. Ela não disse isso e nunca dirá. Ela vai dizer. E se ela não aceitar? Kerem, não seja infantil. Mas por quê? Você tem que amadurecer. Ah, mas por quê? Fala. Escuta. Eu tenho certeza que a Shirazade me ama. Mas eu não tenho tanta certeza. Aliás, nós dois jogamos demais com a nossa sorte. Vamos deixar como está, Onur. Ah, alguma coisa me diz que... Nenhum de nós dois vai ter chance com ela. Você devia falar que não está metida nessas coisas. Mas eu falei isso. Gul, você está indo para a aula? E vocês não vão? O que vocês acham? Você comprou um carro, Gani? Não é uma Ferrari, mas é melhor do que pegar um ônibus, né? Eu gostei. Parabéns, Gani. Venham passear com o Gani. Mas temos aula. É de inglês, não interessa. A professora é tão chata. Vamos, é só uma volta. Isso, vamos tomar café na praia. E aí, o que acha? Eu não quero faltar à aula. Não, não podemos faltar. Se vocês vierem comigo, eu ensino matemática para vocês. Vamos, hein? Bom, tudo bem. Para o orçamento, eu preciso de mais dados, Sr. Onur. Mas, por enquanto, eu preparei isso. Está ótimo. Benu e eu também trabalhamos nisso. Oh, vocês têm muita energia. Viraram a noite sem dormir. Como fizeram isso? Com café. Isso não é nada. Vamos trazer outro mais detalhado à tarde. Vocês são muito boas. Vamos nos reunir de novo à tarde, tá bom? Eu gostaria que visse esse aqui também. Com licença, Sr. Onur. O pessoal da automotriz já está aqui. Ah, eu tinha esquecido. O que faremos? Vai você, eu estou ocupado. Peça para me esperarem na sala de reunião. Eu já vou. Pois não, Sr. Nossa holding vai importar carros? Não. A diretoria decidiu dar um carro para cada chefe de obra e para cada bom arquiteto. Deve ser brincadeira. Não, é sério. Um carro para você, outro para Xerazade e para o Sr. Serdar. Os projetos são grandes. Vocês vão estar sempre no trânsito. Assim, não tem desculpa do carro na oficina ou de que não acharam um táxi. Ai, por favor, Sr. Querem, nós nunca fizemos isso. Bom, ótimo trabalho, Aysen. Muito obrigado. Obrigado. Isso é tudo. Então, o que vamos sozinhos, amigo? Isso vai ficar muito caro. E foi culpa sua. Nossa, que azar. Eu comprei esse carro ontem. Bom, é melhor chamar a polícia. Por que não acertamos nós mesmos? Não precisa chamar a polícia. Tudo bem, então me dá 500. Calma, é só um táxi, não é uma Ferrari. Olha só como você deixou meu carro. É minha fonte de trabalho. Eu vou embora daqui. E o Gani, vamos largar ele aqui? E daí? Quem bateu foi ele. Pelo menos devia aprender a dirigir. Bom, eu também vou. Vamos pegar um táxi. Um táxi? Gani, a gente vai embora. Para onde? Nós vamos voltar para a aula. Boa sorte aí. Interesseiras. Belo carro. Tchauzinho. Elas abandonaram vocês. Vai, amigo, já chega. Me dá o dinheiro e pronto. Cara, de onde eu vou tirar tanta grana assim? O que a gente faz? Eu vou ligar para o Ali Kemal. Isto já é demais, LeBend. Já é demais. Por quê? Como por quê? Desenharam duas linhas e já vão ganhar carros novos? Eu não entendo o que está acontecendo. Por que tantos privilégios? O Sr. Senda também recebeu um carro. Sim, mas não seja ingênuo. Fizeram isso para que não fique tão óbvio. Olha só. Elas são coordenadoras de projeto. E eu sou gerente de finanças. Por que eu devo usar o meu carro? Me diga. Bom, talvez eu não precise tanto assim. Mas e você? Você não merece? Tenho um carro disponível. Para quando eu precisar. Nunca fiquei sem carro. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Você vai dizer que não se incomoda? Não. Eu acho que só eu me incomodo aqui. Eu sei muito bem a razão desses benefícios. Ah, enfim. Bom apetite. Igualmente. O que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, Sra. Yossin. Só que umas e outras têm privilégios na Biniap. Sabia que a Shirazade e a Benu vão receber um carro novinho? Mas os chefes não se importam com aqueles que trabalham duro. A gente pode ser burro de carga. Ah, Sra. Se acha que eles são injustos com você, vá ao escritório deles e fale tudo o que você acha. Mas não pode ficar envenenando o ambiente. Que vergonha. É claro que eu vou falar com ele, senhor. Mas na hora certa. Essa garota passa muito dos limites. Vai ter problemas. Eu não gostei nada daquela história do carro. Ah, mas por que, Shirazade? Nós ganhamos. Outras empresas tratam suas coordenadoras como rainhas. Não é que a gente não mereça, Benu. É claro que merecemos. Estamos à frente de um projeto muito grande, mas... Mas o quê? Não sei. Eu não achei legal. Atende logo. Não está atendendo? Liga de novo. Quantas vezes eu já liguei? Fala. O que quer que eu faça? Bom, se não atendem, vamos chamar a polícia. Não, não faz isso, não. O que custa esperar? Quer que eu espere o quê? Faz meia hora que eu estou aqui. Vai, me dá o dinheiro. Eu já sei o que vamos fazer. Eu vou te dar o cartão do meu cunhado e você liga pra ele. É mesmo, é? Tá achando que eu sou idiota? Dá a sua habilitação e os documentos. O quê? Passa os documentos. Vai ser melhor. Eu vou ficar com eles. Devolvo quando o seu cunhado me der a grana. Ah, mas não precisa fazer assim. E agradeça que isso não aconteceu à tarde. Se eu tivesse estressado com o trânsito, você teria apanhado, cara. Nossa, que azar. Por quê? Bennu está certa. Se eu fosse, ela nem olharia pra você. Ai, não fala isso. Mas é verdade, você roubou o namorado dela. Como quer que ela fique? Não fala bobagem. Eu não roubei. E não foi assim? O Enis largou o Bennu pra sair com você. E a culpa foi minha? O que é com você? O Enis deu em cima de mim, foi isso. Eu te conheço, Melec. Enis estava do meu lado quando você ligou pra ele. Você chorou, disse que estava com depressão e que iria se matar. Por isso ele foi atrás de você. Então ele não gostava dela tanto assim. Fiz um favor, salvei, minha irmã. Melec, você não é fácil, não tem jeito mesmo. Mas é assim. Se o cara se interessou por uma outra pessoa, significa que não merecia, minha irmã. Bom, chega, já cansei de falar disso. Já estou bem arrependida. É mesmo? Então está arrependida? É claro que estou. Não viu que perdi minha irmã por causa de um idiota? Ela não me perdoa. Filho, tem telefone fixo na loja. Por que me liga do celular? É um gasto desnecessário, você não sabe? É que não estou na loja, papai. Então ligue do escritório. Ah, e não esqueça de controlar os registros. Tudo bem, papai. Eu cuido de tudo. Mande descarregarem com cuidado. Que não danifiquem a mercadoria. Sim, eu estou cuidando disso. Não se preocupe. Acho que vão ficar até meia-noite. Então não me esperem para jantar. Isso é bem, isso é bem. Faça você a sua parte. Por favor, tomem cuidado com isso. Cuidado. Melhor eu dar uma olhada, papai. Sem mim isso não funciona. Sim, nem me fale. O senhor viu o meu cunhado? Não. Ele está na fábrica. Por quê? Nada, eu só queria saber. Eu vou ficar lá em cima um pouco. Gany, desça logo. Nós já vamos servir o jantar. Tudo bem, vou lavar as mãos e aí eu desço. Certo. Esses dois estão aprontando alguma, mas eu vou descobrir o que é. Você é muito desconfiado, Burhan. Em que eles podem estar metidos? Ainda não sei. Como está minha nora? Já melhorou? Ah, não. Não mudou nada. Ela vive chorando o tempo todo. A mesa está pronta, seu Burhan. Vamos, Nadine. Venham todos para a mesa. Então, quanto tempo vai demorar para preparar a maquete do projeto? No máximo um mês. E para o projeto final, mais um mês. E vamos passar os planos de aplicação para um arquiteto de fora? O que você acha, Xerazade? Nós poderíamos fazer, mas seria perda de tempo. Além disso, não temos pessoal. Está certo. Também pensamos em como supervisionar o projeto. Eu, o salão de concertos, a área de exposição e o foyer. E a Xerazade, o hotel e o centro comercial. Muito bom. A comida chegou, senhor. Ah, eu esqueci que a gente tinha pedido comida. Quer que eu traga depois? Não, deixa aí. A gente come. Você quer ir embora, Xerazade? Se eu puder. Já é tarde, né? Está certo. Vamos. Então, boa noite. Pode bem comer a nossa parte. Boa noite. Boa noite. Manda um beijo para o Carlos. Claro. Estamos descendo. Narayate, acho que mudei de ideia. Como o dono do escritório foi embora, vou levar a Benu para jantar fora. Como o senhor quiser. Não vai causar problemas esse assunto do carro, senhor Honor? Por que diz isso? Eisen não está nada feliz. E desde quando temos que consultar a Eisen? Não, eu não quis dizer isso. É que... Eu não quero que a mulher que eu amo vá trabalhar de táxi. Fizeram isso por minha causa? Claro. Por você. Você é a única mulher que me interessa nesta vida. Um chefe não deve ficar presenteando carros para os seus funcionários. Bom, eu não sou seu chefe. Uma mulher como você não precisa de chefe. Não é uma simples funcionária na minha empresa, entenda. Como assim? Nós prometemos que seríamos só colegas. Não, eu não. Foi você que disse. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos nos distrair um pouquinho, não é? Adoraria. Já chega de trabalho. Não vamos falar de trabalho. Vamos falar um pouco da vida, do mundo, do mar, do verão. Ah, sim. Da praia. Obrigada. Obrigado. Vamos nos divertir. Chirasad, não resista mais. Eu já disse que eu não vou desistir de você. Não dá pra entender, mesmo que você me diga mil vezes que não. Eu não vou desistir. E por que você não vai desistir? Porque eu te amo, não vê? Ai, que bom. E o que eu sinto, onde fica? Só se importa com aquilo que sente. O senhor se apaixona? E já basta. Pra mim, fica mais do que claro que toda vez que desejo uma coisa, consegue. Só se importa consigo mesmo. Mas os outros, onde ficam? Chirasad, eu não poderia ter mais certeza de que você é minha mulher. Que foi? Vai dizer que não sente a mesma coisa? É isso. E você quer que eu acredite nessa história? Não percebe? Continua falando de si próprio. Deixa eu te perguntar de um outro jeito. Pode honestamente dizer que não me ama? Isso mesmo. Não, não vale a pena. Eu não acredito no amor não correspondido, Chirasad. Todo amor que nasce do coração encontra eco. Chirasad. Diga que não me ama agora. Mas deixe o seu coração falar, não os seus lábios. Você consegue? Não vou a te esquecer É melhor irmos embora. Bem-vindo, Sr. Kerem. Oi, como vai, Arif? Olha, eu não tenho reserva para hoje. Por favor, Sr. Como assim reserva? Sempre temos um lugar para o Sr. Pode entrar. Obrigado. De nada. Obrigada. Que bom que estamos aqui. É porque se a Chirasad não tivesse ido embora, a gente ia estar lá comendo pizza. Devemos essa para a Chirasad. É, é verdade. Agora vamos comer alguma coisa bem gostosa. Talvez também estejam comendo alguma coisa gostosa agora. Eu não sei de quem está falando. O Anur e a Chirasad. Talvez eles tenham saído para jantar. Por quê? Bom, e por que não? Eles saíram juntos do escritório? Acho que não. A Chirasad não iria a lugar algum sem o Kaan. É mesmo? É. Para a Chirasad, o Kaan vem primeiro. Depois, os outros. Porque ela é mãe. Não é só mãe, Benu. A Chirasad é uma mãe especial. Ela é diferente. Se todas as mães fossem como a Chirasad, não haveria homens infelizes no mundo. Ah, oi, Zaffer. Kerem. Que agradável coincidência. É, foi uma coincidência mesmo. Porque eu não costumo te ver muito por aqui, não é? Eu queria vir. Boa noite, senhorita Benu. Como vai? Muito bem. E o senhor? Sempre poderia estar melhor sem os relatórios financeiros para ler. Não leia, então? Para quê? Vai, senta com a gente. Ah, prefiro não incomodar. Eu vou ficar no bar. Não, não incomoda nada. Benu e eu estamos só conversando. Por favor, sente-se. Bom, então. Vou beber alguma coisa com vocês. Uma conversa acompanhada de um bom jantar, depois de uma longa jornada, e onde está a comida? A gente não pediu ainda, acabamos de chegar. E aí, como vai sua mulher? Ótimo que tenha perguntado, Kerem. Está tão bem que me incomoda todo dia. E ela fala o quê? Ah, que eu trabalho muito, que não tenho tempo para ela, tudo isso, aquela velha história. É brincadeira dele, a esposa dele é muito meiga, Benu. Você ia gostar dela. Aham. Ah, bruxinhas, bruxinhas. Mas o que está acontecendo aqui? Por que tanto barulho? De que barulho está falando? Elas estão rindo, é isso? Dá para ouvir lá de baixo. Qual é o problema? Gani, não fale assim comigo. Mãe, a tia fez conseguir em mim. Tudo bem, filha, não vai fazer mais. Agora vão para o banheiro, lavem o rosto, as mãos e escovem os dentes. Andem. Mas mãe, ainda é muito cedo. Não é cedo, filha. Sabe que horas são? Andem. Agora vamos conversar. Por quê? Por que eu quero saber de onde saiu aquele carro? E não me venha com a história, eu quero saber a verdade. Do que está falando, eu já disse. Gani, olha para mim, você acha que eu sou boba? O Aline não daria de presente nem os pecados, ele é filho daquele ogro. Agora quero que conte, por que ele deu esse carro? Foi ele que comprou. Gani, eu o conheço. Você viu ele fazendo alguma coisa e ele comprou o carro para você não falar nada. Mas, não fale essas coisas. Como você fala isso, irmãzinha? Então, você nem conhece o seu esposo? Por acaso, ele não pode me fazer um favor? Ali que mal. É claro. Onde eu estudo, qualquer idiota tem um carro. Eu falei com ele, disse que os idiotas andam de carro e que eu sempre vou a pé. Aí, ele falou, como vai dizer isso, cunhado? Eu compro um para você e você me paga depois. Nossa. Olha que mal, tem alguma coisa na cabeça. Logo eu vou descobrir. E você, por favor, deixa as meninas dormirem cedo. não acredito, não acredito, Benu. Você morou em Krausberg, em Berlim? Morei, sim. Tem muitos turcos lá, senhor Zafer. Eu me senti muito à vontade. E também, o aluguel lá era muito barato. É verdade. E você, onde morava em Berlim? Em Friedrichstrasse. Ah, bem no centro de Berlim. Numa casa belíssima. Eu tenho saudade. Com licença, vou ao toalete, um segundo. Claro. Tem certeza que não quer comer nada, Zafer? Sim, tenho. Eu vou sentar no bar daqui a pouco, vou conversar com o empresário. E, como é que está o resto? Tudo bem. Está perguntando por quê? Por nada. Tomar este jantar seja por algum motivo especial. Como assim? Hum, não sei. o início de alguma coisa? Não entendi. A senhorita Bennu é uma mulher muito inteligente, bonita. Eu pensei que talvez vocês... Não, não tem nada. Somos ótimos amigos, só isso. Que pena. Ela parece ser ideal para você, Keren. Bom, à sua saúde. Viva. Viva. Nadia de Ali Kemal está com algum problema? Eu não sei. Para mim, ele está do mesmo jeito. Não sei. Esse bobo não é metido em alguma coisa. Ninguém me engana. No que ele poderia estar metido? Por favor, Burhan. Mulher, você não está vendo? Ele anda muito calado. A toda hora que o Xixa com o Gani estão metidos em alguma encrenca. E tem a ver com aquele carro. Mas o que você acha que eles andam fazendo? Eu não sei. Mas parece que Gani está chantageando ali por algum motivo. Chantageando? Mas por que ele estaria fazendo isso? Eu sei lá. Deve ter feito alguma coisa errada. Na fábrica, ou sei lá. Você sabe bem que o Ali Kemal não é um gênio. E você não acha que a Fosun está querendo se mudar para outra casa? Para outra casa? Ultimamente, o comportamento da Fosun não tem sido nada bom, Burhan. De alguma forma, nós temos que fazer com que ela vá o médico. Parece que o Sr. Zaffer foi embora. Foi para o bar depois de falar muito bem de você. Como? Ele tem uma ótima impressão sobre você. Ah, que bom. Benu, desde quando, conhece a Xerazade? Há mais de quatro anos. E você conhecia o marido dela? Não. A Ahmed tinha morrido há pouco tempo quando eu a conheci. Trabalhava na construtora Kar naquela época. A Xerazade tinha chegado para um projeto. Trabalhava de freelancer? Ela não trabalhava. Por quê? A Ahmed era bem sucedido. Xerazade deixou de trabalhar porque o Kaan era muito pequeno. E o que ele fazia? Também era arquiteto. Aliás, antes de morrer trabalhou num projeto grande. Pensava em abrir um escritório com dinheiro que ia ganhar neste projeto. Já tinha até o lugar. Eles sempre falavam que iam ter seu próprio escritório. Aí a Ahmed morreu, enfim. Ela passou por muitas dificuldades. Sim. Eu nunca vi uma mulher mais apaixonada pelo marido. Sr. Keren, um grande amor. Nunca vi outro parecido. Ainda o ama? Aham, ainda. A casa dela é cheia de fotos do Ahmed por todo lado. Como se continuasse vivo. Quer dizer, para Xerazade ele continua vivo. É como se ele fosse voltar. O Onu já não é tão ríspido com a Xerazade. Você notou isso? Ah, sim. Xerazade se sentia muito mal com o Sr. Onur. Se ela não pediu demissão foi por causa do Khan. Agora o Sr. Onur está diferente, não está? É, acho que ele aprendeu a lição. Uma, duas. Acho que hoje não é o seu dia de sorte. Fica para a próxima. Se eu tivesse sorte, como você disse, compraria essas três lojas e igualaríamos nosso poder. Esqueça do passado. Não faz bem. O que vai fazer com o aumento dos impostos? Para mim está claro. Nós calculamos o ISC e aí repassamos aos preços. Filho, traga mais chá. Estou procurando Ali Kemal e Vilhaoglu. Eu não o vi hoje, mas o pai dele está ali. Olá, tudo bem, senhor? Olá, tudo bem? Eu estou procurando Ali Kemal. O senhor é o pai dele? Nós temos um problema. E qual é o problema, filho? Na quarta, aquele garoto, o Gani, bateu no meu táxi e me falou que o cunhado iria resolver. Eu esperei ontem, mas nada. ninguém me ligou até agora. Como não sabia disso, Burhan? Quanto lhe deve? Me deve 500. Como a gente faz? Espero Ali Kemal ou o senhor vai resolver a minha situação? Ah, como você me fala isso? Eu não te deixaria conforme. Olha o que tem na geladeira. É claro, a sua Yansil é muito dedicada. Mas ele não tinha voltado com a mulher dele? Calma, meu amor, estarei aí em cinco minutos. Você sabe bem como é isso. Bom, Gesen? Pois não? Eu vou sair. Voltarei à tarde, tá? Claro, tudo bem. Bom, até mais. Até mais. É patético ser a outra. Muito obrigado, senhora. E dê uma bronca no rapaz. Ele sai para passear com as meninas e fica querendo bancar o piloto. Sim, eu já sei. quer dizer que ele passeia com os meninos e não vai para a aula. Que maravilha. O que é que foi agora? Me deixa em paz. Aliquemal? Estou aqui, meu amor. Aqui. Por que está deixando tocar? Atende. Você ficou louca? É o meu pai. Se eu atender, ele não vai me largar mais. Preste atenção, Burham. Depois continuamos o jogo, Rudai. O que foi? Antes, quando você perdia, não fugia. Você é engraçado. Muito interessante essa planta. É um arbusto. Compramos no Brasil. O pé de café é um exemplar muito apreciado. Não me surpreende. É muito bonito. Senhorita Shirazad, se pensa em colocar plantas no Sky Towers, considere essa. Nós temos todos os tipos de planta. O projeto paisagístico não é responsabilidade nossa. Isso será visto pela administração do hotel. Como deve ser. Então, o que faremos? Já falamos sobre isso, senhor Chetim. O senhor insistiu em vir até aqui. As empresas que trabalharão no Sky Towers já foram definidas. É uma realidade. O que acha de 5%? O quê? Sua comissão. Eu não estou entendendo. Sky Towers gasta 15 milhões de dólares em trabalhos de mármore e de madeira. 5% é uma quantidade razoável. Daria o quê? Uns 750 mil? E tudo o que tem que fazer é mudar a empresa fornecedora. Isso é um suborno ou estou enganada? Mas que palavra mais feia. Nós preferimos usar comissão. Acha que eu sou idiota. Senhor Chetim, foi um prazer. Bom dia. Senhorita Shirazad, é assim que funciona o sistema. Sabemos disso. Seu sistema porco não me interessa. O sistema é o sistema. Você não irá mudá-lo. Mas podendo ou não, eu vou tentar. Muito bem. Só espero que não se arrependa depois. Se mudar de ideia... Já conhece a saída. O restante você come na mesa. Vou colocar a mesa agora para a gente comer. Ah, você quer hack? Não, obrigado. Preciso voltar para a fábrica. Yancel, você nem imagina a saudade que sinto. Mal consigo dormir à noite pensando em você. Mas mesmo assim, você vai embora. Não é? O que quer que eu faça? Tenho outra opção? Não sei. Imagino que não. Vamos, vai esfriar. Deixa de ser ingênua, bobinha. Quantos coordenadores a Biniap já teve? E deram carros para todos eles? Então, por que deram para elas? Eu sei lá. Mas pelo trabalho, eu sei que não foi. Como assim? Menina, você não reparou nada na festa de Ano Novo. Dancinhas, olhares. Faz um tempão que não almoçam no refeitório. Não descem para almoçar aqui, querida. E onde elas almoçam? Bom, eu não sei. Mas devem almoçar junto com os chefes, né? Ali, Kemal, pode vir aqui? O que aconteceu? Vamos lá em cima. Para quê? Ali, Kemal? Oi, pai. Você está me devendo quinhentos. É claro, pai. Não vai me perguntar por quê? Você é idiota ou o quê? E você, para onde vai? Eu vou subir, Sr. Burhan. Tenho lição, preciso estudar. Fique. Temos que falar. Você não ia se comportar? Não ia se concentrar nos estudos? Olhe bem para mim, Gani. Isso aqui não é uma fundação de caridade. fez com que o seu cunhado comprasse um carro para você. Depois você bateu. Claro, pode ter sido um acidente. Mas o que é isso de passear com garotas na hora da aula? Tudo tem um limite. Como é? Você bateu? Eu o avisei. Eu disse que o mandaria de volta para a Caixeri. Sr. Burhan. Eu não repito o que digo. Junte suas coisas e vá embora. Não, sim. Não, não. Não, não. Eu disse que ele estava Eu disse que ele estava Aí eu disse que ele estava